Olá menino e menino que lê, eu não sou o Tico, acho que eu tô um pouco diferente pra ser o Tico, mas eu sou o Gabriel, sou o Gabriel Cris e eu também tenho um canal aqui no YouTube. O Tico do menino que lê desse canal maravilhoso me convidou pra participar desse VEDA que ele tá fazendo nesse mês e também pra fazer um vídeo contando alguma coisa, um assunto, uma lista, um unboxing, qualquer coisa relacionado desse mundo literário. E eu falei, tá, eu, Gabriel Cris, que tenho um canal que gosta muito de suspense, gosta muito de terror e gosta muito de um autor específico, por que que eu não falo alguns livros desse autor que eu gosto bastante? Então, estão vendo que os livros do King estão um pouco tombados, porque eu retirei alguns, esses daqui não, isso daqui é outra coisa, retirei alguns da estante pra falar com vocês alguns livros do Stephen King que eu gosto muito e que eu indico bastante pra vocês. Esse vídeo começou um pouco turbulento, que isso é que tá acontecendo, esse é o projeto do Tico que ele tá fazendo, todo dia vai sair um vídeo com uma determinada pessoa, com um determinado assunto. E eu sou o Gabriel Cris, eu criei o meu canal faz pouco tempo, faz menos de um ano, então se você gostar de mim ao longo desse vídeo, dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Primeiro livro do King que eu não poderia deixar de fora, é óbvio que é um dos livros do King que eu gosto bastante, que é Joyland. Eu gosto bastante desse livro, algumas pessoas falam que é um livro muito infanto, juvenil, que é um livro muito bobo do King, mas eu discordo. Eu acho Joyland um livro muito bom pra quem tá começando no terror, pra quem tá começando no suspense e também pra quem tá começando as leituras do Stephen King. Porque é que é um livro rápido, é um livro curto, é um livro que ele não te dá tanto medo assim, mas é um livro interessante, é um livro que te instiga a querer continuar a leitura. Então eu indico bastante a leitura de Joyland, eu gosto bastante, me marcou, eu dei 5 estrelas favoritado e eu vou sim defender esse livro sempre. O próximo livro do Stephen King que eu vou indicar pra vocês, aí a coisa já começa a ficar, o sabor é Mr. Mercedes. Esse livro faz parte de uma trilogia que o Stephen King lançou e esse daqui é o primeiro, o Mr. Mercedes da trilogia Bill Rogers. Esse livro aqui é um suspense investigativo que vai contar a história de um psicopata conhecido como Mr. Mercedes, o Homem Mercedes, porque está acontecendo um dia normal, o pessoal tá em uma fila pra uma feira de emprego e esse homem passa com um Mercedes em cima de todo mundo daquela fila. Ou seja, ele mata a maioria que tá ali. Tinha criança, tinha mãe com criança, tinha idoso, tinha muita gente naquela fila e ele mata sem dó. O legal desse livro aqui é que a gente sabe quem é o Mr. Mercedes, a gente sabe quem é o assassino. Então a gente acompanha tanto partes do Mr. Mercedes quanto a parte do nosso investigador Bill Rogers, que é um investigador aposentado que não conseguiu resolver o caso do Mr. Mercedes e acaba saindo depois de muito, muito tempo. O Mr. Mercedes, como é um psicopata, ele fica mandando cartas pro Bill Rogers falando assim, É, meu filho, você não conseguiu me pegar, né? Mas tenta aí de novo, vai, tenta. Você vai conseguir me pegar. E o Bill Rogers acaba caindo nisso e tenta pegar finalmente o Mr. Mercedes depois de muitos anos dos acontecimentos. É um livro que eu gostei muito, gente. É muito incrível a maneira como o Stephen King amadureceu ao longo desses anos. Muitas coisas desse livro aqui me fez gostar. Eu que já gosto de investigação, gostei muito mais desse livro aqui. Eu recomendo bastante. É um dos melhores livros de suspense investigativos do Stephen King. Já que eu falei de suspense investigativo, eu também vou dar uma dica de suspense psicológico, porque o King, ele escreve de tudo. Desde drama até ficção científica e também suspense psicológico, que é Misery. Esse livro aqui vai contar a história de uma fã, uma fã muito obcecada, que acaba encontrando seu ídolo depois que ele sofreu um acidente. Esse ídolo é um escritor e ele sofreu um acidente na neve. E essa fã, a Annie Wilke, acaba levando pra casa e acaba cuidando desse homem. As coisas começam a ficar um pouco estranhas quando o homem já tá um pouco melhor, ou quando o homem sente necessidade de ir pra um hospital e essa fã não deixa. Ele não vai sair da casa dela, porque é ela que vai cuidar dele e ponto final. É um horror psicológico muito bom esse livro do Stephen King. Aqui a gente sente o que o nosso personagem, o Paul, se eu não me engano, ele tá sentindo porque ele tá aprisionado na casa dessa fã. E essa fã é um pouco... Muito, muito. Um pouco não, ela é muito. E é um livro muito bom, eu gostei demais. Pode ter alguns momentos que você ache que a leitura seja um pouco lenta, mas o livro em si, tudo que o Stephen King quis passar aqui, todo o suspense psicológico que ele passa aqui, é muito bom. E eu tenho certeza que se você gosta de suspense psicológico, você vai gostar demais desse livro. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é um terror, que mostra que o Stephen King consegue fazer terror com qualquer coisa, que é Cujo. Aqui nós vamos conhecer a história de um cachorro, que ele acaba contraindo o vírus da raiva. Ele acaba atormentando ali o pessoal dessa cidade, que é Castle Rock, uma das cidades mais famosas do Stephen King. Cujo é um livro muito gostoso, gente. É um livro que você lê, que você se delicia ao longo da história. Porque aqui também temos a visão do Cujo, as coisas que o cachorro tá sentindo, as coisas que ele quer fazer, mas ele não consegue, porque ele tá domado pelo vírus da raiva. E eu gostei muito. É um livro brutal em certos momentos. Tem um final... Bem triste, mas é um livro muito, muito bom. E eu recomendo demais a leitura de Cujo. O que eu recomendo pra vocês é, se você quer ler Cujo, antes leia o livro Zona Morta. Porque Cujo vai ter alguns spoilers desse livro aqui, que eles se passam na mesma cidade. Se você não liga muito pra isso, leia Cujo sem ler Zona Morta. Mas se você quer descobrir mais desse universo, desse multiverso do King, leia Zona Morta e depois leia Cujo. E o último livro que eu vou indicar pra vocês, é óbvio que eu não poderia deixar de fora um dos meus favoritos do Stephen King, que é O Iluminado. Eu sei que algumas pessoas não gostam desse livro, que acham ele um livro chato, que acham ele um livro denso, que acham ele um livro prolixo. Mas eu não achei esse livro assim, eu achei um livro muito bom. A criação psicológica que o King traz, com os personagens aqui, pra mim foi muito bom, e eu gostei muito dessa história. Pra quem não conhece a história do Iluminado, vai contar a história de uma família, que é o Jack, o pai, a Wendy, a mãe, e a criancinha, que é o Danny. E o Jack acaba sendo contratado pra trabalhar no inverno, no meio da neve, em um hotel, que é o Overlook. E quando eles chegam nesse hotel, eles ficam totalmente sozinhos, só os três. Então, o Stephen King vai trazer uma coisa psicológica desse determinado personagem, que é o Jack, que ele já é mentalmente desestabilizado, por causa de algumas coisas que ele já sofreu, tanto na sua infância, na sua adolescência, e também na sua vida adulta. Gente, eu gosto muito desse livro, eu indico bastante. Eu acho que é um livro do King muito bom, é uma criação psicológica que ele trouxe, é o terceiro livro que ele publicou na sua vida. E eu acho incrível, eu acho muito, muito bom mesmo. Se você quer ler King, se você quer se arriscar, além desses livros que eu recomendei pra vocês, leia O Iluminado, que eu acho que você não vai se arrepender. E se casei arrepender, também não tem problema, porque o mundo literário é assim. Às vezes eu gosto de um livro, e você acaba não gostando. Ou às vezes você gosta tanto de um livro, que quando eu vou ler, eu não gosto tanto assim. Esse foi o vídeo, então, de hoje, gente. Muito obrigada pela participação, muito obrigada, Tico, pelo convite. Um beijo. E até o próximo vídeo. E vão lá no meu canal assistir os vídeos também, hein? Beijo, fui!